É, mano. Nossa senhora, você tá doido. Venha, galera. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Bem com vocês. Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, mano, no vídeo de hoje, trago pra vocês a sniper mais bonita do jogo. Essa é a card do passe de batalha. Você libera ela no nível 55, se não me engano. E eu demorei muito pra liberar ela. Demorei muito. Mas, antes tarde do que nunca, né? Estamos com ela aqui em mão. E eu resolvi trazer uma gameplayzinha aqui. Shoot, shoot house, ó. No shipment. Esse mapa lindo, maravilhoso. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com ela. Eu deixei ela, tipo assim, eu tentei deixar o máximo da forma que ela veio. Mas não tem como, porque eles botam uns attachments muito cagados. Então, eu troquei algumas coisas. Mas eu deixei essa mira, porque eu achei muito da hora essa mira branca. E essa mira, ela tem um negócio muito massa, que é esse aqui, ó. Ela troca de distância, tá vendo? Você faz... Aí ela vai pra longe. Ela vai pra perto. Vamos tentar tirar um pouco aqui com... Com as duas. Pra ver como é que é que funciona. Mas é muito estranho jogar de sniper com essa mira aqui, cara. Porque essa mira não é de sniper. Essa mira aqui não é de sniper. Ela é mira de assalto, sei lá, de sub. Mas, cara, shipment como sempre. Aquela loucura, né? O foda de usar a car nesse mapa aqui, é que ela é levemente lerda. Então, assim, querendo ou não, você fica um pouco na desvantagem, né? Não é que nem você usar a MK2, por exemplo. Nossa, a MK2 é rápida. Você tá louco, cara. Mas eu vou tentar trazer uma gameplayzinha foda aqui. Não sei se vai dar certo, não. Se não der, não deu também. Não vou estressar com isso. Nossa senhora, mas eu tô dando muito benchmark, velho. Mirando na bunda também, né? Vou mirar na teta aqui, ó. Senão não dá certo. Uma coisa que eu não curti dessa mira foi essa bolinha vermelha aqui, ó. Eu queria pôr um trem mais simples. Eu gosto, normalmente, daquelas miras bem padrãozinhas. Aquelas que é só o xizinho, assim, ó. Sabe? Não sei se vocês sabem qual que é. Mas, pois é, é esse aí que eu curto. E, mano, eu vou matar esse cara de revólver que eu não aguento camper. Para com isso, mano. Coisa feia. Ó, dando tiro até no teammate agora que eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu não sei se eu vou conseguir pegar streak nessa bagaça. Então, só vou correr que nem um retardado. Mandando tiro. Mas eu tô levemente grilado com esses hitmarks aí, viu? Olha isso. Mano, esse era pra ter matado? Fala sério. Vou ter que mirar na cabeça, então, né? Porque mirar no peito não tá dando certo. Vamos ver se na cabeça vai. Nossa. Vocês viram que explodiu três granados no meu pé, mano? Nossa senhora, você tá doido. Vem aí, galera. Uh! Ó. Dei uma embrasadinha aqui de leve, viado. Ai, ai, ai. É. Cara, eu gostei tanto desse mapa, porque, tipo assim, ele é extremamente frenético. Eu não entendi nada, você não sabe o que tá acontecendo. Então, tipo assim, é muito divertido, saca? É a maior experiência de rush que você vai ter no COD. É isso aqui. Aí, é massa. Porque quem rusha muito mesmo, quem rusha com vontade, normalmente consegue se dar bem nesse mapa aqui. Esse mapa não dá pra camperar, véi. Não tem como. Você pode tentar do jeito que for. Se tiver um cara que joga relativamente bem, ele vai te perseguir e vai te matar. Que nem eu fiz com aquele cara ali, ó. Do container. Não tem jeito, véi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, eu queria um quad feedzinho, tava bom, saca? Não precisa ser um negocinho muito elaborado, não. Só um quad feedzinho. Mas tá foda, véi. Explodindo aqui toda hora. Acho que eu vou pôr o OD. Vou pôr o OD, porque não tá dando certo, não. Muita granada. Muita granada. Ai! Nossa, tinha uns caras ali no meio. Até que dava, hein. Até que dava, hein. Tomei. Mano, não é possível, véi. Calma, calma, calma. Calma. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha o cara aqui. Meu Deus, galera. Deixa eu dar uma recarregada de leve aqui. Tentar não morrer, né. Coisa que não tá acontecendo aqui, não. Nossa, véi. Não, cara. Esse mapa é muito pequeno pra jogar de cara. Meu Deus do céu. Tem que ser um negócio mais rápido aqui, mano. Eu vou dominar ainda. Eu vou conseguir. Vocês vão ver. Mas pra esse vídeo aqui não vai dar, não, véi. Esse vídeo aqui, cê é louco. Dei uma mitadinha de leve só. Agora eu tô morrendo que nem um vagabundo. 31 kills pelo menos. Queria pegar mais. Queria pegar umas cinquentinha. Domination até que dá, véi. Ai, ai. Ô! Acabou as balas aí. Fica difícil, hein. Mano, os caras fizeram triple cap, véi. Não tem pra onde correr mais, não. Dá licença. Dá licença. Ai! Nossa, quase que eu jogo essa faca, véi. Essa ia ser lindinha demais. Tentar dar uma embrasadinha aqui, ó. O lance é você... O lance é você usar o crack assim, ó. Você ficar que nem um maluco assim, ó. Você olha pra todos os lados assim, ó. Você corre pros lados também. Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Só ficar que nem um cracudo assim, ó. Uh, crack, crack, crack. Aí o negócio dá certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Time. Time. Ajuda nós, time. Dá licença. Não, 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 não. Ó, os caras spawnaram ali, véi. Dá licença. Nossa, errei fudida essa, hein. Ia trocar pra secundária, mas não deu. Teve jeito, não. Mas beleza, ó. Ih, troquei de classe sem querer, véi. Peguei a classe pro cara. Vai, me mata aí alguém. Boa. Valeu. Agora é, ó, ó, ó. No rush. O cara tá de 12. Sabe como você mata um cara de 12? Com isso aqui, ó. Só pro cara ficar putinho. Mano, tem muito cara aqui, véi. Mano, olha isso, cara. Olha a quantidade de cara que tinha ali, véi. Meu Deus. Bora. Vem aqui. Vai esconder aqui, não. Ai. Uh. 46 kills, hein. Vou tentar dar mais uma embrasada aqui. Tô errando uns tiros besta, véi. Eu não gosto dessa mira, não. Acho essa mira estranha. Mano, isso aqui é muito caótico, véi. Pelo amor de Deus. Ó. Vou voltar pro modo cracudo. Tava dando mais certo. Shhh. Dá licença. Fazer o bolt action aqui. Vai ter uns cara... Para! Para de jogar peido pra tudo que é lado, mano. Nossa, que raiva que eu tenho disso, cara. Você não consegue fazer nada. Meu Deus do céu. Eu só quero 50 kills. Só isso. Só isso que eu quero. Não quero nem clipe mais, não, véi. Tá suave. Essa loucura aqui, mano. Ó. Não. Pera. Cês viram isso? Eu dei um hitmark na cabeça, mano. Eu dei um hitmark na cabeça do cara. Dá licença. Olha isso. Mano. Esse jogo me odeia, cara. Meu Deus do céu. 52 kills. Tá ótimo. Tá lindo. Tá maravilhoso. Gente. Tô curtindo muito esse jogo, viu? Comentem pra mim o que vocês acharam dessa sniper. Eu achei ela lindíssima. Eu vou testar ela com outras camuflagens. Eu ouvi falar que na damasco fica linda. Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.